Música Fala galera, esse aqui é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet E hoje nós vamos falar os 7 desenhos antigos que deveriam virar filmes Isso aí foi uma dica de um inscrito nosso, Luciano Gomes E a gente tá passando aqui essa lista pra vocês, depois da vinheta Música 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 Hoje a gente tá trazendo uma lista de 7 desenhos antigos que deveriam virar filmes E o que é interessante é que muita gente vai se identificar com isso Muito! A gente sabe que tem uma galera nova que segue a nossa página, que também é inscrito no nosso canal Mas também tem uma galera aí dos anos 80 e 90 que vai gostar bastante E até esses que são novinhos aí, pega e assiste lá, tem internet pra isso mesmo e compara Cara, tá tudo aí na internet e eu garanto a vocês, se vocês assistem algum dos desenhos que nós estamos falando aqui, você vai curtir bastante E o primeiro desenho é o cavalo de fogo E eu vivi com lindos contos infantis E tudo é o cavalo de fogo E tudo é a magia Acabou, voltou Gente, cavalo de fogo precisa de um filme, Marcelo Gomes Cara Precisa Já tá pronto O filme tá pronto Assim, a história que apresentava ali no desenho O roteiro muito bom, cara O roteiro que dá pra fazer um filme excelente fantasia A história da princesa Sara, da rainha Sarana Do cavalo de fogo De Diabolim Diabolim é um personagem clássico, meu irmão É Diabolim é um personagem clássico Aquela maldade até que lembra um pouco o desenho da Disney, né? Com certeza vai ser a Disney Fazer e vai fazer muito bem feito Porque isso aí, eles fazem Essa parte de juntar esse universo infantil E trazer pra os adultos e tal Faz muito bem Exato Cavalo de fogo era um desenho predominantemente pra menina assistir Só que muito menino, inclusive, eu assistiu E a gente gostava bastante Inclusive ele assistiu primeiro, tá? Número 2 Galaxy Rangers Eu até no canal tava falando desse desenho outro dia Que é muito clássico, cara Galaxy Rangers é aquela típica história Ela tá falando que não é da época dela Não é, não é Eu sou novinha Eu sou do tempo de Xuxa pra cá Galaxy Rangers é uma história clássica De um grupo especial De pessoas com poderes especiais Cara, eu era muito fã dessa série Eu assistia Galaxy Rangers Praticamente todos os dias, né? E era uma pegada muito, muito boa Porque o desenho tinha aquela questão tecnológica Que na época a gente ouvia muito Misturava aí o desenho Com animação de computador Ainda tava engateando essa questão de animação por computador Mas eles conseguiam fazer aí uma mistura de desenho Com animação por computador É que tudo antigamente era melhor Era tudo bem mais bem feito A galera, na verdade, tinha que trabalhar mais E assim, não era questão de apenas ter personagens especiais A história tem que ser boa E Galaxy Rangers tem uma história muito massa, cara Então deveria virar filme E deveria virar um bom filme Número 3 He-Man e Xirra, Xirra A gente colocou esses dois juntos Porque na verdade He-Man já teve uma adaptação no cinema He-Man já teve Pelo poderes e Deus He-Man já teve uma adaptação Olha pra lá, senhor He-Man já teve uma adaptação no cinema Esta porcaria aqui Marrom Esse filme é muito ruim, cara Na verdade, o que ele mostra Que a falta de grana pro orçamento Fez com que o filme se passasse aí no nosso planeta Na nossa realidade Porque eles não tinham dinheiro pra fazer o filme se passando em Eterna Então eles fizeram essa porcaria desse filme Malfogado na nossa realidade, no nosso planeta Exatamente Então pra gente esquecer dessa porcaria Que faça um filme novo He-Man e aproveita He-Man e Xirra Porque muitas histórias de He-Man Nos desenhos Tinha participação de Xirra E nos desenhos da Xirra Tinha participação de irmã Até porque eles são parentes, né? São irmãos Dá pra fazer Dá pra fazer Até porque eles são irmãos Mas são parentes, não são parentes Irmãos e irmãs não é parentes Exatamente Exatamente Então Isso eu tô cortando Então assim, realmente Dava pra fazer um filme muito bom Fazendo o cruzamento de He-Man e Xirra Pelo amor de Deus Faz esse filme direito Que tem gente que gosta Inclusive colocando o nome de He-Man Não mexe no universo Pois é, inclusive Xirra Botar o nome de He-Man Botar o nome de Xirra Príncipe Adam Cara, faltou corpo Faltou pilha Faltou aumentou Faltou todo mundo Só que o He-Man Dolph Lung Que filme Número 4 Space Ghost A Vanessa também não assistiu esse filme É da minha época Quem curte HQ Quem curte HQ Até também curte Space Ghost Porque já viu alguma coisa em HQ Viu um grande desenho Do desenhista Alex Ross Cara, Space Ghost Se passa É um super-herói Basicamente um super-herói Do espaço E as histórias Do Space Ghost Era muito simplinha Aquela história Mais Dos anos 80 Sem tanta pretensão Mas o personagem Sim É um personagem muito bom A imagem do personagem Do Space Ghost Dá pra você aprofundar Fazer um grande trabalho Então A gente Realmente Que viu o personagem Do Space Ghost A gente gostaria muito De ver ele no cinema A gente sabe Que é muito difícil Fazer a adaptação De um personagem Que está muito desconhecido Que é muito desconhecido Da maioria das pessoas Que quase ninguém conhece Mas é eu que estou querendo Eu que estou fazendo o programa Então eu quero Space Ghost É, ele quer Ele quer É porque a gente É de Farabela pra cá Mas enfim Faz Space Ghost Faz Space Ghost Por favor Nunca te perdi nada Desenho número 4 Sim Tá ferrada comigo Número 5 Dope Funny Não é um desenho Tão antigo Já é da nossa época De Farabela De Xuxa pra cá E quem é que não lembra De Pato Maionese Como é o nome Daquele menino azulzinho Esquita Esquita O cachorrinho dele Que toda vez Eu fico me lembrando De Snoop Mas tem tanto filme Já de Snoop Precisa fazer um filme Dope Funny Gente Tem história Aquela musiquinha Dog Funny Dog Funny Dog Funny é uma espécie De Anos Incríveis Em desenho Assim que assistiu Anos Incríveis A série Anos Incríveis Vê muito de Anos Incríveis Em Dog Funny E é um drama adolescente Se você for pegar Dog Funny Tem toda aquela questão Do humor Mas tem Tem lá aquela problemática Do adolescente Quero conquistar Aquela menina da escola Tem o seu grande amigo Tem o seu cãozinho É a típica história De uma escola americana Tem o segundo grau Porque tem o menininho Que vai lá Caça ele Que é o inimigo dele É Roger Cotts Tem a menininha Que ele é apaixonado Mas ela meio que Não quer muita coisa com ele Só vê ele como amigo Porque ele é o nerd Da escola Então é bem típico É uma história bem típica Inclusive em Dog Funny Tem uma coisa Que eu acho muito legal Que é a história dele Como super herói Dentro da história É uma história dentro da história Ele é muito fantástico Exatamente O homem com a dorna E o seu Cão dorna Cara Isso é muito Isso é muito show Dog Funny marcou uma época Dog Funny deveria virar filme Seria muito legal Sei lá Fazer talvez Na pegada de Scott Pilgrim Uma coisa bem Sim Bem sensacional Ia ser legal Faz Dog Funny Número 6 Se estão desenhando essa lista Que a galera já pensou em fazer filme Milhões de vezes É Thundercats Já pensou até trailer Feito por fãs Sabe assim Todas as vezes que aparece Um trailer feito por fãs A galera que não sabe Que isso é um fã trailer Fica pensando Que realmente vai sair um filme E tem todo um free soul Quando se fala Vai ter um filme de Thundercats Eu acho que o filme de Thundercats Por essa geração Que a gente tem aqui agora Nós teríamos Uma Ó A Thundercats ainda tem Uma grande base de fãs E a gente Ia ter aí Uma bilheteria muito boa Se fizesse uma coisa bem feita Inclusive Bota aí Chitar a Jennifer Lawrence Já que ela está Tão em alta aí É cara Chamava Chamava uns atores assim Bem em alta Jennifer Lawrence Pontro Até que uma coisa de topo Poderia ser Vin Diesel É Colocava aí Eu colocava Pontro Aquele que fez O Porteira Negra De Gersi Eu não sei o nome dele Vai estar aqui embaixo Eu também É Vê aí Thundercats seria muito bom De ver no cinema Thundercats tem uma história Muito legal E uma história Que dá pra você pegar Elementos De um episódio De outro episódio E fazer uma história Material tem Material tem Inclusive dá pra fazer Uma trilogia De cara Assim Né Toda a história Wicked 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 Dá pra fazer Várias Tem um ótimo vilão Aliás Tem ótimos vilões Toda aquela galera Que faz parte do núcleo Do mal dele É muito boa Inclusive é até É engraçado Munrar Munrar É show de bola E tem uma temática Que não sei se a galera Já perceberam Que é aquela questão Egípcia Gatos Contra boomers Legal Número Sete Número da perfeição Caverna do dragão Caverna do dragão Cara Eu acho isso A maior Afronta Do mercado Cinematográfico Universal Vamos fazer um filme De caverna do dragão Eu não sei o que essa galera Tem na cabeça A galera já fez Filmes aí Que foram fracasso Foram fracasso De bilheteria E você não arriscar A fazer caverna do dragão Caverna do dragão Com dinheiro na produção Com um bom roteirista Um filme que se propõe A ser bem produzido E bem dirigido Cara Vai ser um épico Vai marcar Vai marcar toda uma geração Aliás O desenho já marcou A geração Exato E como a gente já vem falando De alguns desenhos Que tem roteiros Que tem histórias Muito boas Caverna do dragão É a melhor história De todas Eu até dizer E arriscar Realmente em dizer Que comparando lá Com o senhor dos anéis Por exemplo Caverna do dragão Ia ficar Ia ser grande Um grande sucesso Ia ficar emparelhado Tá aí Colocava Peter Jackson Pra dirigir Caverna do dragão O cara tem a manha De fazer épicos Esse filme Ia ficar Muito bom Caverna do dragão De todos É o desenho Que tem a melhor história Ele foi baseado Num RPG Caverna do dragão É um RPG E a gente sabe Que histórias Que são baseadas De RPG Elas são complexas Elas tem Elas tem muito conteúdo E dá pra fazer Muita coisa com eles Não são histórias boas Nós estamos vivendo Uma época Em que pra fazer Por exemplo O dragão O Tiamat Que tem várias Cabeças Ia ficar muito legal Muito fácil Até de fazer Vamos dizer assim Não precisaria De muita coisa Então acho Estou vivendo Uma época Em que Seria muito joia Ter essa adaptação Desse desenho Na verdade O que você está dizendo É que o filme É viável hoje Pelos meios tecnológicos Que a gente tem Dá pra fazer um filme Muito bom A gente basta ver As produções Que são feitas Os dragões Que são feitos As criaturas Fantásticas Que são feitas Esse filme Seria muito viável Bem nessa Que foi mais um Nerdezaria A gente agradece Ao nosso inscrito Luciano Gomes Grande abraço Meu irmão Pra você Valeu Então assine O nosso canal Curta a nossa página Nos acompanhe Mante seu feedback Que lista você quer Que a gente faça Grande abraço Hasta luego Bye 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 Legenda Adriana Zanotto